Pensa numa baiana arretada, uma mulher guerreira, determinada, simples e de um coração enorme. Essa é Heroílma, a nossa candidata à prefeita de Itaquá. Só quem conhece Itaquá de verdade poderia fazer tudo o que ela fez como deputada estadual. Além de milhões de reais em emendas para Itaquá, Heroílma foi a grande responsável por trazer os equipamentos do pronto-socorro municipal, que infelizmente foi fechado pelo atual prefeito. Mas ela conquistou muito mais para a nossa cidade. Ela trouxe o Popatempo, o Bom Prato, academias públicas, o Centro de Referência de Assistência Social, ambulâncias, dinheiro para asfalto, educação e muito mais. Itaquá precisa dessa mulher. Itaquá precisa de Heroílma 70, a nossa prefeita. Heroílma! Heroílma!